Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos de volta com a nossa série Minecraft O Aventureiro, pessoal! E olha só, no último vídeo eu falei pra vocês que eu ia remover esse monte de fornalha, né? Porque eu não estava utilizando ela, mas eu fui obrigado a reinstalá-las, pessoal, porque eu precisava cozinhar os pedregulhos pra fazer eles se tornarem pedra lisa, né? Aquela pedra lisinha, né? Sem aqueles detalhes de rocha mesmo, né? Tô aqui cozinhando um pouco de bife ali, né? De filé, porque eu estava sem comida, né? E, bom, eu preciso aqui, pessoal, a gente vai novamente para o Nether, só que dessa vez nós vamos realmente encontrar o Blaze para conseguir a vara incandescente, né? Que estamos aí nessa missão há três vídeos já tentando fazer isso e não estamos conseguindo. E, pessoal, aconteceu uma coisa interessante que eu vou mostrar pra vocês já já, que eu acabei já adiantando aqui pra vocês. Eu estava gravando, na verdade, um vídeo e a energia aqui em casa acabou e eu perdi esse vídeo que eu estava gravando. Mas a sorte é que eu não fiz muita coisa naquele vídeo, eu estava apenas procurando as fortalezas no Nether. Acabou que eu nem achei, eu estava indo na direção errada. E aí eu decidi, em off, achar onde estava a fortaleza, eu já achei. E nesse vídeo aqui nós já vamos direto lá pra fortaleza, tá? Eu não fiz nada lá, eu apenas achei onde estava. E a gente vai, no caso, eu vou gravar aqui com vocês o que nós vamos fazer lá. Espero que não morra, né? Espero não morrer. Bom, a gente não vai precisar de todos esses equipamentos, talvez uma pá só é o suficiente, o machado não vai precisar ou vai precisar, não sei. Acho que é melhor levar um machadinho, né? Só pra garantir. As picaretas são muito importantes e a inchada, nem pensar, né? Porque a gente não vai precisar de inchada. E agora o restante, pessoal. O restante a gente vai levar. Olha só o tanto de pedra que eu cozinhei ali, rapaz. É por isso que eu coloquei todas aquelas fornalhas de volta. A gente cozinhou um monte de pedregulho pra transformar eles em pedra lisa. E agora a gente vai levar tudo isso aqui, vocês já vão entender o porquê, lá para o Nether. Vou deixar um pouco dentro do baú lá do Nether, que eu coloquei aqueles baús lá no Nether no último episódio aí, que a gente construiu uma base de operações no Nether e deixei lá três baús pra gente utilizá-los, né? Pra que nós consigamos utilizá-los. Deixa eu ver, além disso, o que eu preciso levar... Ah, eu vou encantar as picaretas. Vou encantar as picaretas pra que elas fiquem mais fortes e a gente consiga minerar mais rápido. Ah, não. E a espada também. Eu precisar encantar a espada também, né, pessoal? Beleza. Porque a gente vai ter que combater os blazes, né? Beleza. Picareta aqui encantada. Vou encantar todas as... Essa aqui não vale a pena porque ela já tá no finalzinho, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom assim. Beleza. O baú... Tem um baú aqui que eu deixei só pra colocar recursos. Olha só. Esse baú aqui eu deixei só pra colocar recursos. Até... Ah, e eu consegui mais diamante também, que eu tô jogando em off, pessoal, pra conseguir coletar recursos como ferro, ouro, diamante, carvão também, que eu consegui bastante. E tudo que eu encontrar de recursos, né? E aí eu consegui oito diamantes ali e depois eu faço alguns equipamentos com ele pra gente não perder aqui nessa aventura, né? Bom, deixa eu ver... Tá tudo certo aqui, né? Aparentemente tá tudo certo. Vamos lá, partiu Nether. E hoje a gente vai finalmente conseguir a nossa vara incandescente, né? Pra gente conseguir o pó do blazer e fazer pelo menos um baú do fim. Partiu Nether, garoto. Partiu Nether. Ah, e outra coisa que a gente vai precisar fazer aí é detonar aquela casa de Natal que eu fiz apenas aí para celebrar aí o Natal, né? Foi uma casa apenas para o período de Natal, né? A gente já pode destruí-la. Bom, temos aqui esses baús. Eu vou deixar um pouco aqui dessas pedras para não, caso eu morra, né? Eu não perder tudo, né, pessoal? Beleza. Bom, eu tava fazendo o seguinte, pessoal. Vou até mostrar pra vocês. Ah, eu tirei, ó. Tem o Zombie Pigman ali, ó. E eu tirei os... As... As... Como é que fala? As placas de pressão aqui do chão porque o Zombie Pigman tava pisando nela e tava entrando dentro da minha casa. Então eu deixei apenas o botão aqui. A gente aperta, entra e já era. E ela fecha automaticamente. Então, qual que era o caminho que eu tava fazendo aqui, pessoal? Era esse caminho aqui, ó. Nossa, peraí. Eu tava andando pro lado de lá muito, pessoal. E tem algum guest por aqui. Né? Tomar cuidado pra ele... Olha só, ele tá ali, ó. Olha só onde é que ele tá lá, pessoal. Ele tá vindo aqui ao nosso encontro. Então, eu tava indo direto aqui, pessoal. E não achei a fortaleza do Nether por esse caminho, né, pessoal. Na verdade, a fortaleza do Nether está para o lado de lá, pessoal. Está para o lado de lá. E a gente agora vai fazer aqui uma ponte, né? Esperando que o guest não nos mate até o outro lado. Eu vou tentar acelerar... É porque assim, pessoal. O meu editor de vídeo, ele tem um limite de aceleração de vídeo. Então, se eu conseguir, eu vou acelerar o vídeo. Se não, eu faço o corte, tá? Eu vou tentar acelerar o máximo que eu conseguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, pessoal. A gente já chegou aqui em terra firme. Não demorou muito, né? Então, essa parte provavelmente vai estar acelerada aí no vídeo. E agora, o que vamos fazer? A gente vai ter que continuar reto aqui. Então, eu vou minerar isso aqui, ó. Até o outro lado. Então, bora lá, garoto. Começar a minerar aqui os Nether Hacks, né? Que é o nome desse bloco aí. Acho que é Nether Hacks. Deixa eu ver. Nether Hacks, na verdade, né? Vamos minerar. Ah, e sabe o que eu vou fazer aqui? O que eu pensei em fazer pra gente ficar mais fácil aqui de sempre que a gente precisar pegar a vara incandescente? Eu vou construir uma barreira. Olha só, quase que eu caí aqui na lava, hein? Muito cuidado. Eu vou construir uma barreira, pessoal, em volta. Então, eu vou construir uma barreira em volta, que eu tava limpando a garganta. Vou construir uma barreira em volta lá de onde fica o spawner lá dos blazes, né? Vou construir uma barreira pra que toda vez que a gente precisa pegar uma vara incandescente, a gente só vai até lá e mata eles e pega a vara incandescente, né? E eu achei engraçado que a gente vai construir essas pontes e do nada spawna ali uns zombie pigmas, né? Na ponte que a gente tava fazendo. E eu vou fechar toda essa ponte aqui, pessoal, fazer um corredor pra que nenhum ghast veja a gente e atire uma bola de fogo e mate a gente, né? Assim a gente já fica com o caminho livre até lá onde tem o blaze, né? Agora eu vou dar só uma enfeitada aqui porque eu quero um caminho bonitinho, né? Eu quero um negócio bonitinho. Vou colocar a pedra aqui no chão pra ficar mais bonitinho. Agora eu vou continuar aqui o caminho lá pra frente, pessoal, até a gente achar aí a ponte para as fortalezas do Nether, né? Então, mais uma vez, o vídeo vai ficar acelerado, né? Pessoal, eu já achei aqui a ponte que faz ligação aqui com as fortalezas do Nether, né? Eu já achei. Tem um ghast aqui me atormentando. Por quê? O que eu tô fazendo aqui, pessoal? Olha só. Vou mostrar pra vocês se eu conseguir, né? O problema dessas pedras aqui, ó, desse bloco, que eu não sei o nome dele. Eu não sei o nome desse bloco aí. Pera aí que eu já vou ver. O problema desse bloco é que ele deixa a pessoa, né? Ele nos deixa, na verdade, lento, né? Eu ainda tô meio em susto porque eu tava fazendo aqui, ó. Eu tava construindo isso aqui, pessoal. Pra quê que eu tô construindo isso aqui? Porque exatamente pelo motivo do ghast não ficar vendo a gente. Eu vou fazer isso aqui em toda aquela ponte que eu construí até chegar aqui na fortaleza do Nether, né? Eu vou fazer essa cobertura toda. Vai demorar. Eu sei que vai demorar, né? Nesse caso, eu vou fazer isso em off. Né? Eu não vou fazer isso aqui durante a gameplay aqui, durante o nosso vídeo, porque vai demorar muito, né, pessoal? Então, eu vou fazer isso em off. E eu vou fazer isso aqui até chegar lá onde tem os blazes, né, pessoal? Eu vou fazer isso aí até chegar lá onde tem os blazes, tá? Como a gente vai, nesse vídeo, eu prometi pra vocês, né? Basicamente, eu prometi que a gente vai encontrar blazes nesse vídeo. Eu vou fazer isso aqui em off, né? Eu vou fazer sem gravar. E aí, eu vou fazer um corte. Eu vou fazer um corte já com a mágica da edição até nós chegarmos lá onde tem o spawner de blazes, tá? E, nossa, eu ainda tô aqui em susto, pessoal. Ainda tô aqui na pavor, porque eu tava aqui de costas construindo. Daqui a pouco eu escutei um Ghast soltando uma bola de fogo e ele me atingiu aqui. Eu saí correndo aqui. Não sabia nem pra onde eu tava indo. Então, pessoal, eu vou fazer um corte aí. Dessa vez vai ser um corte. Não vai ter o aceleramento do vídeo, né? Vou fazer um corte até eu chegar lá onde tem os spawners do blaze, tá? E eu vou fazer essa cobertura aqui até chegar lá. Eu sei que vai dar um trabalhão, mas eu vou fazer isso. Foi por isso que eu trouxe aquele monte de pedra aqui, né? Foi por isso que eu trouxe esse monte de pedra pra poder fazer... Pra conseguir fazer essa cobertura toda aqui, né? Então, aguenta aí. Aguenta, na verdade, não, né? Porque eu vou cortar o vídeo. Então, quando a gente voltar, já vai tá lá nos blazes, tá? Pessoal, eu tava aqui construindo a nossa proteção em volta da ponte e spawnou ali alguns blazes na ponte, pessoal. Spawnou alguns blazes aqui, ó. Ih! Vamos ver se a gente consegue detonar eles. Não, mas não cai lá embaixo, não. Não cai lá embaixo, não. Vem aqui, ó. Me segue, me segue, me segue. Me segue, me segue, cara. Me segue aqui. Me segue de boa. Aqui, ó. Me segue, cara. Eu tô aqui, tá vendo? Tá vendo? Me segue aqui. Me segue. Se não o item que eu vou... Se eu matar ele assim, o item que eu vou dobrar, dropar, no caso, vai cair lá embaixo, na lava. Aí não vai dar pra dropar o item, né? Toma! Vai, 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 vai! Toma! Ih, tô pegando fogo, tô pegando fogo. Mas peguei a vara incarecente, peguei a vara incarecente. Tô pegando fogo. Aê! Apagou o fogo. Aê, pessoal. Consegui, consegui. Deixa eu comer aqui, senão eu vou morrer. Deixa eu comer, senão eu vou morrer. Eu só não sei aonde que tá o spawner do Blaze, pessoal. Eu só não vi isso aí, aonde que tá o spawner. Mas olha só que tá legal. Como tá legal aqui a nossa... A nossa, digamos, o nosso corredor até os spawners dos... Até o spawner, na verdade, né? Que só tem um. O spawner do Blaze, pessoal. Olha só, tá ficando bem legal, ó. Eu já fechei tudo aqui em volta até chegar lá embaixo. Depois eu vou construir umas escadas, né? Dar uma melhorada aqui. Mas olha só. Eu já construí aqui todo um corredor aqui, ó. Até chegar nessa parte que leva pra nossa ponte. Que leva pra nossa base do Nether, né? Então, agora eu vou continuar. É porque spawnou ali aqueles blazes ali na ponte, né, pessoal? Aí eu voltei a gravar pra mostrar pra vocês, né? Na verdade, tinham três, né? Depois ficou só um quando eu comecei a gravar. Acho que os outros caíram lá na lava. Alguma coisa assim, né? Então, agora eu vou continuar o nosso caminho até achar aqui o nosso spawner de blazes, né, pessoal? Até achar o spawner de blazes. E aí eu vou fazer o corredor até lá e fechar completamente o spawner pra gente sempre conseguir pegar quantas varas incandescentes a gente conseguir. Porque foi três episódios só pra conseguir pegar essa vara incandescente, né? Então a gente precisa aí aproveitar o máximo, né? Pessoal, eu tive que voltar aqui pra casa pra gente pegar mais pedra, pra gente levar lá pro Nether, né? Porque as minhas pedras acabaram, infelizmente. E vocês vão ver a loucura que está lá. Eu já achei lá o spawner dos blazes, né? Porque eu tava falando blazers, mas não é blazer. É blaze, né? Eu achei o spawner dos blazes e olha só o que eu fiz aqui no Nether, pessoal. Olha só. Pera aí, deixa eu colocar aqui esse tijolo do Nether, né? Olha só o que eu fiz. Olha só. E não foi no criativo, pessoal. Foi no modo sobrevivência, né? O survival. Survival. Acho que é assim que fala, né? Olha só que legal que ficou. Eu construí toda uma ponte. Meu, é muito legal, pessoal. Quando você consegue conquistar isso aqui sem precisar do criativo. Sem precisar de mod, sem precisar, digamos, trapacear o jogo. Eu fiz tudo isso aqui no modo sobrevivência, pessoal. Toda essa pedra aqui, eu cozinhei ela, né? Tanto que, ó, eu precisei de mais pedra. Fui lá pegar lá em casa, né? Lá na nossa casa. E todo esse caminho, eu basicamente fiz aqui um túnel, né? Até levar lá onde tem os blazes, né? E vocês vão ver a loucura que tá lá. Porque tá muito difícil de conseguir fazer o contorno. Onde tem o spawner dos blazes, né? Tá difícil de fazer o contorno lá. Porque spawnou muitos, mas muitos mesmo. Tanto que eles estavam soltando fogo lá. É... Sem parar. Eles estavam soltando fogo. Ah, eu esqueci de colocar as escadas ali. Eu já trouxe umas escadinhas aqui, ó. Pra gente colocar, né? Pra ficar mais fácil de subir. É... E eles estavam soltando muito, muito fogo lá. E, meu, sem brincadeira nenhuma. O fogo tava até ultrapassando. Ih, tem um bloquinho a mais aqui. O fogo tava até ultrapassando. É... As paredes, né? Não tava dando... Ih, eu acho que vou ter que fazer um bloquinho a mais pra cima. Olha só. A altura que eu fiz não é o suficiente pra colocar a escada e subir direto, né? Mas tudo bem. Eu vou arrumar isso aí depois, então. Não vou colocar as escadas agora, não. Vou arrumar isso aí mais tarde. Eu quero mais mostrar pra vocês a loucura que tá lá. Sem brincadeira. Tá uma loucura lá onde tem o spawner dos blazes, né? Eu acho que esse vídeo aqui eu vou acabar finalizando ele sem fazer o contorno lá do spawner dos blazes. Eu vou fazer isso aí em off porque tá muito difícil. Sem brincadeira, pessoal. Tá muito difícil mesmo de fazer o contorno lá do spawner dos blazes, né? Ó, eu até abri uma portinha aqui. Não uma portinha. Olha só. Agora eu não tenho nenhum porque eu voltei. Olha só como é que tá o spawner lá, ó. Olha só como é que tá. Ih, cadê o spawner? Não tá lá mais não? Nossa, será que eu perdi o spawner? O spawner tava ali. Ah, não, 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 não. Isso não pode ter acontecido. Tinha um monte de blaze aqui, pessoal. Tinha um monte. Tinha um monte de blaze aqui. Sem brincadeira. Será que eles mesmos destruíram o spawner deles? Eu espero que não. Vamos descer lá. Já que agora não tem nenhum. Nossa, não... Nossa, eu espero que eu não tenha perdido o spawner dos blazes. Ah, não perdemos. Não perdemos, pessoal. Tá aqui. E nenhum deles tá aqui. Renascendo. Vamos tentar fechar isso aqui. Rápido. Rápido, 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 rápido. Nossa, já já vai começar a nascer blazes aqui. Já já vai começar a nascer blazes aqui. Vai, vai. Sai daí, ô cogumelo. Ih, fiz besteira. Fiz besteira. Calma, 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 calma. Ih, nasceu um, nasceu um. Eu só não posso acertar o spawner. Eu só não posso acertar o spawner, pessoal. Muito cuidado. Não aceram o spawner. Isso, boa, 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 boa. Ih, 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 ih. Sai daqui. Sai daqui. Ih, vou ter que cair aqui em qualquer lugar, pessoal. Depois a gente volta pra lá. Calma aí. Não, 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 não. Vou cair na lava. Ih, aqui. Dá pra voltar. Dá pra voltar. Dá pra voltar. Boa, 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 boa. Nossa, pessoal. Tá muito difícil ali porque tá spawnando o Blaze toda hora, pessoal. Volta, 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 volta. Cancela o plano. Plano cancelado. Plano cancelado. Cancela o plano. Cancela esse plano aí. Eu não sei nem onde é que eu tô. Deixa eu colocar uma tocha aqui. Meu Deus, cara. Tá difícil isso aqui, hein. Tá difícil fazer o contorno lá do... Do... Do spawner dos Blaze. Ó. Por sorte, ia ser uma escadinha aqui pra gente subir pra superfície de novo, né. Deixa eu ver se não tem nenhum ghast aqui, né. Tem um zombie pigman ali, ó. Nossa, tá muito escuro e eu esqueci de trazer lanternas pra cá. Eu acho que eu vou improvisar uma escadinha pra gente subir. Pera aí. Nossa, pessoal. Esse vídeo aqui tá uma lou... Epa. Opa. Eu não quero cair lá embaixo, não, ô garoto. O que que é isso aqui? Eu não tô vendo nada aqui, cara. Eu vou subir... Eu vou subir assim, pessoal. Mais fácil. Vou subir... Pra gente voltar onde eu estava, né. Pera aí. Deixa eu fechar isso aqui. E bom, pessoal. O vídeo vai acabar ficando muito longo. Então eu vou fazer isso em off. Eu vou fazer o contorno lá. Onde tem o spawn dos Blazes. Pra gente ficar só mesmo pegando lá o... O... A vara incandescente, né. Sem precisar ter muito esforço, né. Então o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sério, pessoal. Deu muito trabalho fazer tudo isso aqui. Então cada um de vocês que assistiu esse vídeo. Se puder deixar o like. Pra gente ter muito like. E divulgar essa série aqui. Que tá ficando cada vez mais legal. Eu agradeço muito, né. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. E compartilha com todos os seus amigos. Para quem sabe a gente finalize aí o mês de janeiro, né. Com 150 mil inscritos, né, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Deu muito trabalho fazer isso aqui. Tchau. Até o próximo.